O Santos teve mais problemas do que imaginava no primeiro jogo em casa pela Libertadores. Contra o Nacional do Uruguai, o Peixe se complicou na partida após a expulsão de Gabigol, mas contou com a estrela de Eduardo Sacha e do jovem Rodrigo de apenas 17 anos para superar os uruguaios. Osmar Garrafa nos conta como foi essa história desse jogo. Enquanto o Nacional dava sinais de que queria transformar o jogo numa guerra, o Santos demonstrava que queria mesmo era a vitória. E não demorou muito para o Peixe abrir o placar. Aos 19, Eduardo Sacha fez Santos 1 a 0. No final do primeiro tempo, Gabigol, que já tinha tomado um amarelo, levou o segundo e foi expulso. Eu fico triste pelo critério do juiz, que alguns jogadas foram bem mais fortes e ele acabou não dando o cartão. Mas como eu falei, eu poderia ter evitado, errei, prejudiquei o time, pedi desculpa e não vai acontecer mais. O Gabriel, ele pediu desculpa para todo o grupo, mas é lógico que você como educador, você tem que rever as coisas. Essas coisas nós estamos revendo e está sendo feita, mas eu me preservo de falar, são situações internas. Faz parte da nossa vida, fica de aprendizado, tenho certeza que quando ele voltar de suspensão, ele vai nos ajudar bastante nessa competição e nas outras competições da temporada. Com um a menos em campo, o segundo tempo se desenhava sofrido para o Peixe. Mas logo no início da segunda etapa, veio o segundo gol Santista. Em bela jogada, o jovem Rodrigo ampliou. Santos 2 a 0. É a realização de um sonho, assim como eu falei, saindo do campo, cada dia eu venho realizando um sonho a cada jogo. E em relação à escola, acho que os professores vão me entender, né, porque eu faltei hoje. O que eu faço quando a gente começa toda a minha prelição? Fala aí, conta para eles. Toda a prelição nossa tem um tema, né, antes da partida. E sempre esse tema é só palavra difícil. E ele pergunta logo para quem? Para mim. Sempre. É nos treinamentos, é qualquer coisa de matemática, esses temas, ele tem que perguntar sempre para mim. Aí para o grupo tirar sarro de mim, né. Sempre assim. É papai Jair, mas é traíra demais. Mesmo com um a menos, o Santos poderia ter ampliado. O Gomes sofreu pênalti. Ele mesmo bateu, mas o goleiro uruguaio por duas vezes evitou o que seria o terceiro gol santista. O Nacional até esboçou uma reação. Aos 37, Cristian Oliva descontou. Mas nem deu tempo de comemorar. Na saída de bola, Eduardo Sacha fez o terceiro. Final, Santos 3, Nacional 1. Com esse resultado, o Santos somou três pontos e pulou para a segunda colocação no Grupo 6 da Copa Libertadores da América. Agora é virar a chavinha e pensar no Campeonato Paulista fase de mata-mata. No próximo domingo, o Peixe vai a Ribeirão Preto enfrentar o Botafogo. A preocupação é o pouco tempo para descanso. Volto a falar na palavra planejamento. Por isso que nós poupamos nos últimos dois jogos o nosso time por esse período curto que a gente já sabia que queríamos enfrentar. E volto a falar no planejamento. Por conta desse planejamento, nós conseguimos correr com um jogador a menos e ainda criar mais chances do que o nosso adversário. Porque nós estávamos descansados. Tivemos uma semana muito boa de trabalho. E isso para um treinador não tem preço. O Santos mostrou que pode ser o Santos ofensivo. O Santos que propõe, que quer a posse, mas que pode ter essa obediência tática. E essa entrega, essa competitividade que é tão famosa na Libertadores. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Sem dúvida alguma, por circunstâncias, foi um ótimo resultado. O Santos acabou surpreendendo. Mas quando você perde um jogador expulso de uma maneira tão, sabe, tão infantil, tão imatura. Tem algumas coisas. Tudo bem, o Gabriel pediu desculpas. Pediu desculpas. Ok. Mas, mesmo assim, tem que dar uma bronca. Está certo, o Gerventura? Tem que educar. Poxa vida. Não se faz isso. É de uma imaturidade muito grande. O Gabriel é bom jogador? É. Ponto. Bom jogador, simples assim, mas não é o dono do mundo. Então, já passou da hora do Gabigol aprender. Sabe? Ficou um tempo fora. Fez dois gols em dois anos. Teve poucas chances. Voltou. Aí bastaram alguns jogos. Já marcou mais gols em três partidas do que em dois anos. Para daí já se perder um pouco. Tem que ter a cabeça no lugar. Baixar a bola. Baixar a bola. Ter noção de conjunto. Sabe? Entender que ele é mais uma peça. Não adianta fazer essa posezinha. Ah, não entendi o que aconteceu. Ele sabe muito bem o que aconteceu. Um jogador numa Libertadores da América que já tem cartão amarelo não pode fazer o que ele fez. Então, pedir desculpas é o mínimo. Ok, se desculpa. Mas é o mínimo. E se não fosse o Rodrigo, sabe? Fazer esse golaço aí, talvez as coisas se complicassem para o Santos. O Santos tem tido muita felicidade na revelação de novos talentos. E o Rodrigo é mais um caso desse. Um jovem com menos de 18 anos que já está no caminho muito promissor. Então, foi uma boa vitória, apesar do Gabigol. Chico. Bom, boa noite, Sérgio. Boa noite, Paulinha. Boa noite a todos vocês. Eu já vi o jogo e acho que é o seguinte. O goleiro uruguai deveria ganhar um bicho também, né? Porque ele falhou em dois gols. Ele falhou no primeiro gol do Sacha de cabeça. A bola estava na mão dele. A bola passou entre os braços. E você acha que ele falhou também no gol do Rodrigo? E falhou no gol do Rodrigo. Falhou no gol do Rodrigo, mas assim, escandalosamente. Depois ele pegou um pênalti, deu uma compensada, mas aí já era. E o gol, os dois gols do Sacha e do Rodrigo, o primeiro e o segundo, pelo amor de Deus, cara. Se é um goleiro que disputa a Copa Libertadores da América, não pode tomar. E o uruguai veio, veio firme para jogar, veio para dar pegada mesmo. Olha aí, ó, falhou. O Bec também falhou. Dá um carrinho no cara, né? Não deixa ele passar, não deixa ele entrar na área. Mas ele é muito rápido. Não, ele foi rápido, mas o goleiro falhou. Ali era a bola para ele fechar o ângulo e sair com ela. Você lembra um gol do Adriano contra o Atlético Mineiro, jogando pelo Corinthians? Passe do Sheik. Sim, foi fundamental quando eles ganhavam o título. Foi fundamental. Então foi um gol parecido. E todo mundo naquela época, lá naquela época, dizia, ah, mas o goleiro falhou. O goleiro do Atlético falhou. Ué, então aí o que foi? Foi falha. Então se você tira esses dois gols, que foram falhas do goleiro, o cara pegou um pênalti. Era para ser um a um. Então você vê como a irresponsabilidade do Gabigol complicou. É que ele deu tudo certo e esse Sacha, ó, eu falei aqui que o Sacha, a melhor coisa que ele podia fazer na vida dele foi ter saído daquela porcaria do Internacional de Porto Alegre e vir para o Santos. Que lá os caras estavam boicotando o futebol dele. Mas ele encaixou que nem uma luva. Encaixou que nem uma luva no ataque do Santos. Hoje, ele é o principal atacante do Santos. Não é nem o Gabigol, é ele. É todas as jogadas. Ele vem para o meio campo, ele ajuda o meio campo, ele vai para frente, cai pela direita, cai pela esquerda. Ele é um ponta de lança perigosíssimo. Está sendo muito bem usado pelo Jair Ventura. Então, tem isso, né? Então, ontem quem ganhou o jogo foi, né, dois caras. É o goleiro que falhou, o goleiro adversário que merecia o bicho, né? O Santos tiver a mandar em dólar para ele, já que o cara é do Uruguai. E o nosso querido Sacha, que está jogando um bolão. Agora, esse gol do menino foi um gol legal e tal, mas, sabe? Pelo amor de Deus, até eu pegava essa bola. Desculpa, eu com a minha barriga e tudo, encostava na trava e a bola não entrava nem a palma. Ia dar uma juradinha, né? Eu também ia até em vantagem, né? Um espaço maior. Um espaço maior e tal. Para fechar o ângulo. Bom, vê se o, sei lá, vai, vamos dizer aí, se o próprio Vanderlei toma um gol desse. Se bem que contra a Ponte Preta, ele tomou um golzinho parecido, né? Feinho também. Mas falhou. Mas era começo de temporada. Agora não, agora está não. Isso aí não pode. O goleiro profissional não pode tomar um gol desse aí, ó. Mas nunca. Eu nem saía do gol, ficava lá. A bola vinha na minha mão. Quer dizer, não precisava nem ter saído do gol lá. O que ele foi fazer ali, o goleiro? E deu canto para o cara. Bora passar o meio das pernas. E passou por debaixo das canetas. É, debaixo das pernas. Fecha a perna, coração. Fala, coração. Beleza. Tchau, tchau.